Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui pra falar com vocês dessa belezinha aqui, tá? Essa é uma paletinha de glitter prensado, tá? Essa daqui é da Beauty Glasses, deixa eu mostrar aqui pra vocês as cores dos glitters. Olha que coisa mais linda essas cores. E eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre essa paletinha. Confesso que é a primeira que eu estou utilizando. Eu utilizei pela primeira vez junto com vocês no vídeo e vim contar a minha opinião, o que eu achei dela. Se realmente é boa, se não é, se tem só gelzinho ou não. Querem saber? Então antes, já deixa seu joinha se você gosta desse tipo de vídeo de testando os produtinhos pela primeira vez. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade. Deixe seus comentários, sugestões de posts que vocês querem ver por aqui e tudo mais. E não esqueça que essa paletinha, tá? Ela é da Almabela. Eu recebi da Almabela. Então se vocês quiserem saber mais sobre a paletinha ou sobre outros produtos da Almabela, o link vai estar aqui embaixo, tanto do Instagram quanto do site deles, tá bom? Então, se vocês querem ver como é que eu fiz, como é que funciona esse glitter, se ele realmente funciona ou não, como é que é dessa paletinha, é só continuar assistindo e vem comigo. Então, meninas, vamos utilizar essa paletinha aqui de glitter, tá? É de glitter prensado da Beauty Glassets. Olha, essas cores. Eu recebi a minha da Almabela e eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês, do site e do Instagram deles, pra vocês estarem conferindo. Eles têm nesse tamanho e têm tamanho maior também, com mais variedades de cores de glitter. Eu vi muitas resenhas de paletas de glitter prensado e essa é a minha primeira, tá? Eu não tive nenhuma outra, mas muitas meninas reclamaram de só ter gelzinho, de não ter muita pigmentação, do glitter não colar. E essa daqui eu confesso pra vocês que eu achei ela bem carregada de glitter, tá? Ela não tem muito gelzinho. Se você mexe nela, ela continua o glitter. Eu só usei pra fazer swatches, não usei no olho ainda, pra ver junto com vocês o que eu ia achar. Então, eu só fiz um esfumadinho marrom aqui, só pra dar uma base. A luz está estourando, porque eu tenho uma janela aqui que não tem cortina e o sol tá brilhando muito agora, então a luz tá estourando um pouquinho, mas eu vou deixar fotos também pra vocês verem depois. E vamos lá testar ela. Eu não sei que cor utilizar, mas eu acho que eu vou utilizar esse tom aqui no finalzinho e o dourado mais aqui no centro. Acho que vai ficar legal. Tentar usar com esses pincéisinhos, ver se vai funcionar. Se não, a gente tenta com o dedo, se não vai com o outro pincel e aí a gente vai. Então, vou primeiro no tom mais escuro. E vou aplicar aqui. Eu achei que com o pincel é um pouco difícil de tirar daqui, mas ela aplica bem. Mas, tipo, ele mais esfarela do que pega o produto. Então, vou pegar com o dedo, olha, e vou aplicar aqui no finalzinho. Bom, então, apliquei esse tom mais escuro. Agora, com o dedo mesmo, eu vou aplicar o tom de dourado, tá, meninas? Olha, ele pega bastante e é só ir aplicando. E pressionando pra não... Opa, foca. Vou aplicando e pressionando já pra... E aí eu entro um pouco dentro desse outro tom. Pra dar, tipo, um esfumado e não ficar a marcação, tá, meninas? Então, eu passo com o dourado. Olha o que eu falei. Se a gente não esfuma, fica bem a divisória. E olha aqui como a gente não fica, tá vendo? Ó, aqui tem divisão e aqui não tem. Então, sempre entra com o glitter por dentro do outro, assim, pra cima do outro. Pra tirar a marcação. E é assim que fica, meninas, ó. Não passei primer, não passei fixador, não passei nada. Eu tava com a sombra e vim com ele e coloquei por cima, tá? Então, pode ver que ele não caiu um monte. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem, olha. Tá vendo? Não caiu um monte de glitter pelo rosto. Tá vendo, ó? Não tem. Ficou bem onde eu coloquei. Gostei bastante do resultado. E vocês, meninas, deixa eu focar bem aqui pra vocês. E é isso, meninas. Então, o que eu achei da paletinha? Vamos lá, tá? Olha, eu usei esse tom de dourado e esse tom aqui. Você pode ver que ele continua com os brilhos, ele não tem só o glitter, tipo, você tirou o... Não tem só o gelzinho que você tirou o glitter de cima, ele não funciona mais, tá? Vou fazer uns swatches aqui pra vocês verem. Olha, as cores. Me enfoca de tom brilhante. E eu vou passar aqui pra vocês verem, olha. O vermelho. Esse que a gente usou. O prata. E o dourado. Aqui estão as cores. E como eu disse, lá na Alma Bela, eles têm outras cores também, paletas maiores, tá? Mas o que eu gostei, né, mas eu queria muito uma paleta de glitter, mas eu fiquei enrolando, enrolando, porque eu tava com medo de comprar, porque eu tinha visto tantas resenhas falando que... De algumas paletas, né? Que só ficava o glitter na paletinha, que ele não saía. Mas esse daqui não, olha. Ele sai, ele fica bem bonito. E ele fixa no olho, ó. Ele fixa no olho, não vincou, não marcou. Então, pra mim, super aprovado. Nota 10, assim, a paletinha, tá, meninas? É essa daqui. O que eu tenho, né, que eu recebi da Alma Bela, é esse de quatro cores. Mas existem paletas desse tamanhinho, que é as quatro. E a paleta grande, que tem mais cores. Então, vai lá, se joga. Eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês. Vocês podem se jogar nesse glitter, que esse daqui não é enganação só superficial, tá? Ele realmente fica. Olha que coisa mais linda, meninas, olha. E ele fica no olho, né? Não é aquela coisa... E lembrando, né, meninas, que eu não usei nenhum tipo de fixador. Não usei cola, não usei primer, não usei nada. Usei só a paleta. Mas o resultado é esse. Super aprovada. O que vocês acharam, meninas? Deixa aqui nos comentários. E não esqueça de passar lá no site, então, da Alma Bela, pra tá conferindo as novidades que eles têm e outras paletinhas. Tá bom, meninas? Super beijo. Obrigada pelo carinho de estarem aqui comigo mais esse vídeo. Não esqueça de se inscrever, compartilhar, favoritar o vídeo. Isso ajuda muito no crescimento e no desenvolvimento aqui do nosso cantinho. Tá bom? Super beijo. Até a próxima. Tchau!